Taiwan, na China, da Olimpíada Internacional de Matemática. Agora veja bem. Quatro maranhenses de Tutoia trouxeram medalhas de ouro. Leonardo Dias, João Vítor Gouveia, Francisco Regis e o Lúcio Kauper. O João Vítor trouxe 11 medalhas e um troféu. E o Lúcio Kauper já tem... Já foi medalhista agora de matemática, medalhista de ouro. E já tinha também medalha de ouro em Química e Astronomia. Veja que coisa interessante, não é? Era o mesmo sonho que movia, digamos, a mente do matemático Gomes de Sousa. A astronomia, a geometria do divino, a geometria do espaço. Então é uma notícia digna de destaque e que os nossos governantes façam disso um bom proveito. Esses matemáticos-sfera melhores do mundo aqui de Tutoia. Eu já até posso oferecer uma sugestão. Um observatório astronômico estadual em Tutoia. Isso seria maravilhoso. Não só para amantes da ciência, mas para acompanhamento. Porque o céu de lá é fantástico. Se você levar uma máquina boa, um telescópio bom, a gente, na expectativa de desenvolver essa ciência da astronomia aqui no Maranhão. Pois bem, só um intervalo aqui para informar a utilidade pública. Eu ouvi-lhe falando aqui, Carlos Cunha, dois acidentes quase que ao mesmo tempo no sentido centro, em frente à defensoria após o fórum. Colisão entre o Celta, Moto e o sentido Calhau. E próximo ao cruzamento da Via Expressa, colisão entre Creta e o Quid, SMTT, em ambos os locais, já fazendo as suas observações. Tutoia. Vamos recordar rapidamente, em um minuto, aqui que nós falamos sobre o nome. Porque tem ouvintes que ficam ali, ou tem um ouvinte que me cobrou isso outro dia. Ele só soube, eu acho que era daquela região ali, sobre Tutoia, Turtóia. Qual é a relação dessa palavra, voltando àquela história dos fenícios, como é que é isso? Só para a gente fazer uma revisão para poder continuar o assunto de hoje. Sim, para a história oficial, essa versão ainda é dita como esdrúxula, como praticamente improvável. Mas isso não é verdadeiro, porque a competência de um filólogo, arqueólogo, de uma universidade de procedência, como veio de Viena, o Ludwig Schozenwagen, e ele colocou isso, que Tutoia e São Luís foram fundadas praticamente na mesma época, por volta de mil anos antes de Cristo. Aqui ficou a terra de Tupã, Tupãon e Tutoia, Tur, uma homenagem à Ur dos Caldeus e Troia dos gregos. Porque a época, mil anos antes de Cristo, o mundo, o velho mundo, já estava em decadência extrema. E essas duas grandes cidades estavam morrendo. E os fenícios fizeram essa homenagem. Aqui vai ser Tur e Troia, vai ser um novo porto, uma nova abertura para a gente ganhar esse mundão aí. E o ouvinte aqui te provocando o seguinte, pergunta ao historiador sobre a Índia de Tutoia, que fica na praça. E agora? Ah, essa eu não sei. Poxa, pois é. Eu queria que ele assistisse aqui, se pudesse até mandar algum detalhe para a gente, já que é uma coisa. Claro. Porque tem a praça dos Teremebés, é isso? Isso, a praça dos Teremebés, é. Teremebés, eram índios que estavam ali, é isso? Isso, são os primeiros habitantes dali que estiveram aqui em São Luís, em Palmaçu, e dominavam essa região, eram índios fantásticos. Bravos, como todo índio tem que ser para defender os seus interesses, as suas terras e a sua cultura, mas foram os que mais, digamos, ofereceram resistência aos portugueses e são destacados esses Teremebés. E a gente vai fazer uma pesquisa, né? Fica devendo essa... Eu confesso que eu não atentei para esse detalhe lá na praça. Para essa índia de Tutoia, lá na praça do Chafariz, na praça dos Teremebés. É isso, tem uma praça ali, exatamente. Eu tive agora, passei por lá, mas esse olhar do ouvinte aqui foi mais atento. Vamos ficar devendo aqui para ele. Por enquanto, né? O que mais que você trouxe hoje para a gente aqui? Pois é, lembrando que estão abertas as inscrições já do segundo lote para o Encontro Nacional de Astronomia, agora 2021, chamado Enaste. Vai ser em Sobral, vai ser novembro, 14, 15, 16 de novembro, e vai ser em alusão aos 100 anos do eclipse solar de Sobral, que possibilitou a comprovação do espaço-porvo da relatividade do Einstein, que é muito conhecido, né? E eu quero dar um destaque hoje a um programa do governo do Estado que vinha sendo realizado, com certeza um dos maiores programas de divulgação científica nas escolas públicas do interior desse Estado de todos os tempos. Esse programa encontra-se em dificuldades financeiras, e eu acredito que em breve isso deve ser resolvido para que o programa tenha continuidade esse ano. E foi elaborado pela SECTI, pela Secretaria de Tecnologia e Informação do governo do Estado. Chama-se Luminar. Esta coisa é fantástica. Eu gostei do nome já. Eu, particularmente, participei de vários eventos. É o seguinte, o governo do Estado abre o edital, as escolas públicas do interior se inscrevem, e aí algumas escolas ganham e são privilegiadas com a visita de uma equipe de professores, de técnicos e oficinas. Para você ter uma ideia, isso mobilizava as escolas todas, e era geralmente feito nos finais de semana. A gente ainda não conseguiu botar a noite para enfocar a astronomia. Então, esse programa Luminar passava sábados e domingos nas escolas de interior distante, levando o que, Robson? Veja bem, um planetário astronômico. É uma bola que se enche de ar do tamanho desse estúdio aqui. E que as crianças entram, que a gente entra, senta no chão e assiste uma projeção em 180 graus na temática de astronomia, sistema solar, os planetas. É muito interessante. E, além desse planetário, nós realizávamos com a sociedade de astronomia oficinas de nós realizamos, que o programa ainda está em dias. Tomara que não esteja... Essa aqui está passando por dificuldades. Por dificuldades, é. Qual a importância disso? Eu quero que você defendesse a ideia do projeto. O quanto isso é importante para a formação desses meninos? Eu faço até um link com esses premiados de Tutoia. Tutoia ainda não teve uma escola que participou desse programa Luminar, mas a gente espera que tenha. Então, onde a gente anda, a gente percebe nos alunos de todos os graus e até mesmo ni professores, ni coordenadores, ni diretores que se empenham muito quando recebe essa caravana, caravana do conhecimento, caravana Luminar, que leva o que? Planetário leva a oficinas de astronomia, de games, de matemática, de robótica, de eletricidade básica, de química, é uma festa científica na sede do município ou na escola que é, digamos, premiada com esse evento. Então, já faz alguns anos, 2018, 2017, esse programa já vem sendo realizado. E é uma experiência fantástica, porque a gente vê que a gente desperta interesse e curiosidade pela ciência. A gente vai atrás de meteoritos, aí um já contou uma história, eu vi uma história que caiu um objeto em tal lugar, entendeu? E o fascínio, a gente já vê meninos novos do interior, eu quero ser astronauta, eu quero ser geólogo, eu quero ir para a Lua, eu quero, entendeu? Você já percebe, eu quero inventar. As oficinas de robótica são fantásticas, o povo gosta disso, o maranhense é bom disso também, de games, né? Então, a gente espera que esse programa Luminar consiga sobreviver e dar continuidade a esse programa fantástico de divulgação científica inédito no governo do Estado. E, como alguns outros programas bons do governo do Estado, foi muito pouco divulgado isso. Um pouco divulgado essas caravanas, a gente saindo daqui, 12 professores da universidade, de escolas, técnicos, eram três vãs, um ônibus alugado, às vezes, e com um planetário, e tinha tomado um planetário que montava todo aquele aparato, e os alunos já ficavam ansiosos, o que vai ter? A gente levava fragmentos de meteoritos, lupas, microscópios, e equipamentos para observação de sol, do sol, então, era uma prática astronômica. Tchau, tchau.